O jogo tá lagado aqui hein, troca! Cadê tu com a massa doido? Eita que o jogo tá lagado! Cadê tu com minha massa doido? Dá a massa aqui, vai Saren! Boa! Vai lá no vírus lá, vamos fazer um pop antes de tu sair! Ah, quero que se dane doido! Cadê? Tu é muito burro mano! Por que tu fez isso Marley? Tu é muito burro mano! Ficar fazendo palhaçada aí doido! Taca tudo pra direita doido! Taca tudo pra direita doido! Burro! Noob! Noob! Seu boot! Noobzinho! Perde massa mesmo mano! Isso é muito ruim Marley! Pelo amor de deus! Tu só vem pra perder massa mano! Vai no negócio de construção e pede lá a massa! Para de... Para de zoeira velho! Tô aqui em cima ó! Tem uns caras grandão pra nós matar mano! Tô aqui em cima de tu ó! Em cima de mina? Tô sim mano! Aqui na direita ó! Na direita! Bora na direita! Catar os caras aqui ó! Vem! Vem! Vem bro! É sério! Sou macho brun! Sou macho brun! Vem! 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 Ô brun! Sou macho brun! Vai macho ruim mano! Eu acho esses carinha é ruim! Eu já deixei eles farmar e tentar me tirar! Cinquenta e se convence! Maca! Ô! Foi mal mano! Eu matei sem querer mano! Eu matei sem querer! Vai morrer mano! Cola aí! Cola aí! Cola aí! Cola aí! Ô! Tu me matou! Eu tava farmando! Ah não! Eu matei sem querer! Eu matei sem querer! Sem querer eu cliquei no botão de splitar aqui! Olha aí! Aparei de nove minutos já! Ah fila! Ô mano! Eu cliquei no botão de splitar sem querer aqui! Mano! Cola aí! Por que tu me fio de novo sem querer? Cola aí! E aí tudo! E vai vai vai! E vai! E vai! E vai! Boa! 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 aqui embaixo calma aí cola aí e passa para cima aqui não eu já perdi bastante massa mano fica aí fica aí fica aí tem um vírus lá em cima não tô para cima não relaxa tô vendo o vírus na sua direita uma máquina que rápido mais se tu for esperto se tu for esperto vai macrado se tu for esperto vai macrar rápido e sem máquina boa moleque a história ele aí larga de ser ruim boa e pega logo essa parte no bizinho marca aqui embaixo o macra mano tudo 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 vou abrir mano vai abrir um cano para tu pode para mano calma aí calma aí pega essa parte aí fio que eu vou abrir mano ó ó eu vou contar tá vai eu vou contar pode contar um dois três burro nossa mano tu é muito ruim mano muito ruim mano mano tu expletou tudo aí do cara para de ser ruim não forma aí minha massa agora pelo amor de Deus eu só querendo gravar aqui para o meu canal não gravar uns canons negócio da hora e tu vai lá e meu deus meu deus tu viu né mano se você quiser eu te mando até o vídeo do e tu expletou tudo aí no cara mano para que que tu deu triplo mano pelo amor de deus mano larga a mão de ser ruim do troca ele desligou vou ligar para ele de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí ó mano mas a culpa não foi minha não mano é porque tu é ruim tá ligado não foi culpa minha não agora eu tô falando agora eu matrei eu tô com o gestor de novo já então então mano mas isso acontece porque tu é ruim tá ligado É verdade Mano Mano É hora que esse filho da puta Tá me estressando, tá porra Minha massa, esse caralho Tu que perde massa, fica com a culpa nos outros Não me xinga não, que eu não sou sua mãe não Qualquer coisa eu vou te avacalhar Vou te avacalhar Vou fazer que nem tu, vou te mandar um trava Eu vou ter um chip aqui Que eu vou mandar pra tu que vai explodir seu chip Tem um script aqui que eu vou te mandar Que vai explodir seu chip Quer saber, eu não jogo mais com boot Não jogo mais com noob É isso, tá ligado não É isso, tchau, tchau Jogo mais contigo não O bicho pistolou, tropa Mas é isso, tropinho Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem Se gostou já deixa o dedo no like, se inscreve no canal Depois eu vou conversar com ele e explicar tudo, é nóis